Fala pessoal, esse é um vídeo curto apenas para comunicá-los sobre a criação desse site aqui, tá? É o site de consultorias em corridas de galgos, tá bom? Bom, dentro desse site eu tenho também um blog que eu vou estar mostrando a vocês, tá? Que vai ajudar demais a todos vocês nesse mercado, tá? Antes de falar a respeito do site desse blog, eu gostaria de agradecer aqui a todos os alunos que já realizaram as consultorias, tá? E dizer o meu muito obrigado, principalmente pelos depoimentos que vocês me enviam toda semana a respeito dos resultados fantásticos que vocês têm obtido, tá? Depois que realizaram a aula. Então aqui meu muito obrigado, isso me deixa muito feliz em realmente continuar com esse trabalho, tá bom? Então beleza, então vamos lá falar sobre o site? Aqui você pode estar entrando nesse site, vou deixar o link dele abaixo desse vídeo, tá? E você pode estar fuçando, né? Todo o conteúdo aqui disponibilizado, tá? Toda essa parte aqui do blog que eu vou estar entrando com vocês já já, tá? O nosso grande parceiro que é aqui, a Greenhouse Chips, a melhor ferramenta de análise do Brasil, tá? Não existe outra igual a ela, tá? Se você ainda não é assinante, pode estar assinando sem pensar, porque realmente vale muito a pena, tá bom? E aqui por último, tem aqui os contatos de e-mail, WhatsApp, ou você pode estar deixando a sua mensagem aqui também, pra estar entrando em contato comigo. E é só clicar aqui em enviar, que já vai automaticamente. Alguma informação, dúvida, tá? Pode estar entrando em contato diretamente comigo, tá? Eu criei esse site justamente por isso, o pessoal tá pedindo um meio, né? De estar conversando comigo a respeito das consultorias, uma forma mais rápida, mais fácil, né? De saber como que funciona, qual é o preço. Então, eu resolvi criar esse site justamente a pedidos de todos aí, tá bom? Você pode clicar aqui nas abinhas, ó, quem somos, tá? Pode estar lendo aqui o conteúdo, tá? Aqui também no contato, né, que eu já mostrei a vocês, mas eu quero mostrar principalmente aqui, pessoal, ó, serviços. Vamos lá. Aqui você pode estar lento a respeito do serviço prestado, tá? Mas eu subdividi em três categorias, tá? Por quê? Vocês vão entender já, já, tá? Olha só. Aqui tá o módulo 1, tá? Módulo 2 e o módulo 3, tá? O tempo de duração de aula, né, são os mesmos, uma hora e meia, tá? Cada aula, mas pode se estender até duas horas tranquilamente, porque eu gosto de estar tirando as dúvidas de todos os alunos, tá bom? E o preço é o mesmo para cada módulo. Por quê? Porque eu não sei nem como cobrar por essas aulas, tá? Como eu não preciso disso, eu tiro o dinheiro do mercado, tá? E eu fico muito louco. A palavra realmente é essa, tá? Com aquele pessoal que cobra aqui horrores, né? Preços absurdos, é... Cobrando aí principalmente gente que tá iniciando no mercado, tá? É... Cursos aí de mil, mil e quinhentos reais, tá? Realmente preços cabulosos, né? Ou seja, pessoas que não tiram dinheiro do mercado, cobrando, querendo ganhar, né, em cursos e em consultorias. Esse não é meu caso, tá? Por isso o preço é irrisório realmente. Muita gente fica brava comigo e fala, Gilles, é um preço... Nossa, muita gente não faz a aula porque é um preço muito barato, o pessoal acha que não vale a pena, tá? E outros já que fizeram a aula falam pra mim, Gilles, é muito barato, você precisa subir o preço dessas aulas, tá? Então, o que importa é que todo mundo aprenda e todo mundo tenha sucesso nesse mercado. Então, vamos lá. Módulo 1 iniciante. Pra quem é esse módulo 1? Justamente esse nome iniciante, tá? Então, você que tá começando agora no mercado, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma aula bem voltada aos primeiros passos nesse mercado, tá? Tudo que você realmente precisa saber e aprender pra começar do jeito certo, desde o início nas corridas, tá bom? Não sabe nada de Galgos, nada sobre o mercado? Entre em contato comigo, a gente vai fazer esse módulo 1, tá? Você pode estar clicando aqui em Agendar e pode estar marcando o melhor dia e o melhor horário pra você, tá bom? Pode clicar aqui em Saiba Mais também pra ver todos os detalhes a respeito desse módulo, tá? Módulo 2 é o módulo intermediário. Pra quem que é recomendado esse módulo, tá? Principalmente pra aquelas pessoas que já estão há algum tempo no mercado, tá? Mas ainda não conseguiram a consistência, né? Infelizmente, ainda a pessoa fica no neutro ou fica no red todo dia, tá? Não consegue sair do lugar, né? Não consegue sair do efeito que eu costumo chamar de gangoa, né? É um tal de ganha-perde, perde-ganha a todo momento, tá? Então, essa aula é voltada pra você que está nessa situação intermediária nesse mercado, tá bom? E o módulo 3 é o módulo avançado, tá? Pra quem que é indicado essa aula? Justamente pra aqueles que estão indo bem no mercado. É isso mesmo, tá? Você que está indo bem, né? Mas você que quer, assim, algo mais, né? Do mercado. Quer melhorar o seu desempenho. Quer melhorar a sua performance, tá? E ampliar os seus ganhos, tá? Então, essa aula é pra você que está nessa situação, tá? Nesse módulo avançado, tá bom? Ou seja, pessoal, a consultoria é recomendada para todo tipo de investidor, tá? Pode estar entrando em contato comigo e estar agendando a sua aula tranquilamente, tá bom? Mais abaixo aqui, pessoal, tem o meu canal do YouTube, tá? Todos já conhecem. Tem ajudado muitas pessoas. Eu recebo muitos depoimentos, elogios, tá? Então, eu fico muito feliz. Por isso, continuo com esse canal, tá? Ajudando demais a galera, tá? Aqui o blog que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Você pode clicar tanto aqui, tá? Já vai estar abrindo aqui no blog. Como também, pessoal, está clicando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a página inicial. Vocês podem estar clicando também aqui nessa parte, ó. Conteúdo gratuito, tá? Aqui, ó. Acesse nosso blog abaixo. Então, tanto faz. Clicando aqui ou clicando naquele ícone do Gzinho, tá? Você já é redirecionado aqui, tá? Nessa parte aqui do Google, tá? E aqui fala a respeito da consultoria, tá? Mas, principalmente, eu quero estar mostrando pra vocês essa parte aqui, ó. São os artigos que eu disponibilizo de forma gratuita. Geralmente, você está publicando, pessoal, toda semana, tá? Artigos com conteúdo de valor a respeito desse mercado em corrida de galgos, tá? Hoje mesmo eu publiquei isso daqui, ó. Sobre as pistas, ó. Por que que você deve se especializar sobre as pistas, tá? Por quê? Então, você vai estar lendo aqui e estar sabendo o porquê, tá? Olha o outro artigo da semana passada aqui, ó. Qual é mais eficiente, ó? AVB ou lei, tá? Então, sempre serão realmente textos de muito valor pra você estar conferindo, tá? E estar aprendendo um pouquinho mais, alguma informação ou novidade a respeito desse mercado, tá bom? Então, esse é o blog, pessoal. Pode estar vendo aqui a parte toda aqui do conteúdo, tá? O canal do YouTube, a galeria das fotinhas que eu adoro, esses dos galgos, tá? E também aqui, ó, contato WhatsApp e o horário de funcionamento, ó. Isso também é interessante, né? A respeito das aulas, ó. Eu trabalho todos os dias, tá? De segunda a domingo, aí, ó. Então, você pode estar agendando o seu horário, tá? Se você não pode durante o dia, né? Pode só à noite. Dou muitas aulas à noite, tá? Você não pode durante a semana, apenas de final de semana. Está aqui, ó. Pode estar marcando as suas aulas conforme a sua disponibilidade, o seu melhor dia e o seu melhor horário pra gente estar realizando essa aula. Tá bom, pessoal? E por último aqui, então, você pode clicar aqui no nosso parceiro, tá? Que é o site da Greenhouse Tips, ó. Clicando aqui, você tem acesso a esse site, a essa ferramenta poderosa. Torne-se assinante e tenha a melhor ferramenta de análise do Brasil, tá bom? E aqui embaixo, ó, eu coloquei também esses dois ícones, tá? Facebook e Instagram da Greenhouse, tá? Por quê? Uma forma de estar divulgando o trabalho dessa equipe maravilhosa, tá? E também aqui o Instagram, desses pioneiros, tá? Eles foram os primeiros a começarem nesse mercado, tá? Eles manjam, sabem demais dos galgos. Não existe pessoa, grupo no Brasil que saiba tanto de galgos como a Greenhouse Tips, ok? Então, entre em contato com eles, assine essa ferramenta poderosa, tenha a sua análise melhorada, tá? De forma eficiente, rápida e dinâmica, tá bom? E pode estar entrando em contato comigo também. Se você quer melhorar seu desempenho, se você não está conseguindo consistência no mercado, ou se você está iniciando nesse mercado, tá? Entre em contato comigo, a gente vai estar marcando a nossa aula, e com certeza vai ser muito produtiva e muito satisfatória para todos vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e valeu e até o próximo vídeo.